Fala galera, e aí beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô trazendo pra vocês um joguinho de Digimon, tá? Que ele é bem no estilo Bleach Mortal Souls, né cara? Ele é bem parecido e bom, e é uma opção de jogos aqui pra vocês jogarem. Vamos pegar aqui mais recompensas aqui, né? Aqui tem várias coisinhas pra gente fazer. Login no primeiro dia, certificado no segundo dia, olha aqui já daria um prêmiozinho legal. No caso, esse aqui é o Agimon, né? Agimon? Não, esse aqui é o Groumon. Olha, tem muito personagem da hora, né? Pra pegar, cara. Eu curti bastante. Em primeira recarga, a gente tem o Angemon. Quando fizer 30 dólares de recarga, a gente vai ganhar um Imperial Dramon. E com 100 dólares de recarga, a gente vai pegar uma qualidade 17, né? E a gente pode escolher quem a gente vai querer, né? Mas, enquanto não tem, a gente vai pegando o que tem aqui, cara. Mas, pra quem gosta de Digimon, esse é um baita jogo. Eu vou jogar ele, porque eu tô precisando de um joguinho pra me distrair. E vai ser tu. Hum, ora. Vai ser tu. Fazer o quê? O que eu posso fazer, né? Eu queria que tivesse um botão pra pegar tudo de uma vez. Mas, não tem, então. Eu vou só sair. Se eu não me engano, eu peguei 20, né? Igual assim, pra fazer Summon, né? Então, eu já vou pegar ele aqui. Assim que eu descobrir onde é que faz o Summon. Porque eu não lembro. Um de Summon aqui? Ah, tá. Lembro. Tá ali. Ali, ó. Summon. Aqui, ó. Eu tenho 40 desses, né? A gente vai fazer os 40. Óbvio. Óbvio. Vamos fazer 40 Summon aqui logo. Vamos ver o que é que vai vir. Eu tirei aqui o áudio, né? Olha, eu peguei aqui o Wizardmon. E peguei fragmento do Angemon. Legal. O Wizardmon é Rank S, né? Ah. Nem sei se isso é bom ou é ruim. Opa! Opa! Peguei alguma... Brilhou de uma forma estranha aqui. Deixar o like aqui. Peguei o Hagurumon. Rank A. Nossa. Eu achei que tinha sido bom. Mas não foi bom, não. Vamos ver aqui. Mais uma evoluçãozinha braba. Ah, esse aqui é o Goburimon, né? O Goblinmon. Rank A. Nossa, tá piorando. Caramba. Minha última invocação aqui. Opa! Pegamos o Flymoon. Rank A. Quer ver ou é Rank S? Rank S. Tá ok. Melhor do que nada. Pegamos aqui. Vamos dar um Free também. Vamos ver. Ok. Quais as recompensas que tem nesse joguinho aqui? Olha. Olha. O Wizard Moon eu acho que era o mais forte. Rank mais alto que eu podia pegar, né? Não. Eu acho que o Wizard Moon era o personagem com o Rank mais alto que eu... Oxe! O Wizard Moon é defesa? Ah, então tá. É, eu acho que Rank S. São os mais altos que eu poderia ter pegado, né? E eu peguei um, então tá de boa. Eu achei que, tipo... Era mais difícil. Mas não, vamos dar um Free aqui. Lembrando, galera, que aí na descrição, se vocês já quiserem fazer recarga nesse jogo, tem como, tá? Tem três links aí, três aplicativos que você vai baixar, vai utilizar o código, e vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar cerca de 55 reais, tá? Isso no dia de hoje, que é dia 15 de junho. Pode ser que daqui a dez dias aumente ou diminua, entendeu? Isso aí é dependendo de como tá a campanha de recrutar novos usuários, entendeu? Depende de como tá isso. Já foi bem menos. Quando eu... A primeira vez que gravei vídeo era dois reais que ganhava. Agora, já tá em 18, 20... Só pra ter uma ideia. Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho o Wizard Moon. Vou colocar o Wizard Moon. Olha, eu peguei o Fly Moon também, que é Rank S, né? Então, olha... Não deu ruim. Eu achei que tinha dado ruim, mas não deu ruim, não. Eu posso evoluir ele? Olha, quando evoluir... Vai ficar brabo, mano. Eu vou jogar. Não sei vocês. Olha aqui, ó. Vamos lá. Mostrar aqui o esquema de luta. Essa aqui não vai ser a minha conta, tá? Eu vou criar uma conta no servidor novo, porque eu criei essa conta aqui já faz um tempão, e eu não joguei. Aí, assim que eu terminar esse vídeo, eu já vou numa conta nova, porque se eu criasse do zero uma conta, né? É... Ia ficar zoado. Ó. Velocidade... Ó. Você olha e já identifica parecido com o Bleach, ó. Pá, 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 ó. Você já olha e já fala... Uh, Bleach Mortal Soul, né? Então, é um jogo que vai ser bem legal pra vocês. Que gostam de Bleach Mortal Soul. E se você gosta de Digimon, então, melhor ainda. Que aí você vai sentir aquela nostalgia. Nossa, mano. Esse Fly Moon dá muito dano, cara. Nossa, muito dano mesmo. E eles nem tão upados. Ó, agora que eu peguei level 6. Porque eu, literalmente, no... Quando eu joguei esse jogo, eu só fiz o tutorial, gravei um vídeo e pronto. Lembrando, galera, que o link tá aí na descrição, tá? É... Eu vou ter que usar um encurtador de link, tá? Ah, o que é um encurtador de link? É um negócio que você vai clicar... O encurtador de link é um negócio que faz o... O link não ser identificado pelo YouTube. E ele não correr algum risco de não aparecer. Como eu já mostrei pra vocês já aí em alguns vídeos. Que eu posto o link, mas não aparece pra ninguém. Pra mim aparece, mas pra vocês não aparece. Eu não sei por quê. Mas com encurtador de link, não. Então, você vai clicar, vai aparecer... Um monte de aba lá, propaganda chata pra caramba. Você só vai precisando fechar as páginas que abrir extra. E ficar clicando pra seguir. Pra conseguir o link. Consiga o link. Consiga o link. E você vai conseguir. Não é tão difícil, tá? Não é tão difícil, não. Nossa, olha esse especial. Caramba! Massacrou, irmão. É, já foi massacrado também. Eu posso colocar no automático também, tá, galera? Eu queria mostrar um especial, mas não tá dando. E o bicho tá acabando muito rápido. Ó, e vamos evoluir aqui. Não, vamos aumentar esse... Olha ali, ó. Até skill aparecido. Até o sistema de skill. A única diferença é que aqui eu só posso evoluir... De acordo com os negocinhos. Eu vou aumentar aqui ele. Formation. Pronto, evoluir. Eu queria aumentar o nível dele. Como é que aumenta o nível? Eu não lembro de formação. Startup. Skill. Onde é que aumenta o nível? Ó. Olha aí a evolução aí, ó. Level 40. Tiger Vespa Mon. É, Tiger Vespa Mon. Aí tem o Wizard Mon. Que é se transformar num dos melhores personagens do jogo. Tá? Que é o Beuzebun. Nosso personagem lindo. Tá, mas eu queria saber onde é que eu aumento o nível. Onde eu aumento o meu nível? Como é que eu aumento o meu nível? É, não sei não. Aí tem a Crew Evolutivo aqui do... Dele também, ó. Que é o... Metal Greymon. Aí tem o War Greymon. Todos eles têm a sua linha evolutiva, né? Cadê aqui? Adventure Digimon aqui, ó. E aqui tem todos os personagens, ó. Tem o Ganymon, que eu não sei quem é. Olha, ó. A linha evolutiva dele também. Aí tem esse aqui. É o... O Dokumon. Dokumon. Ah, nossa. Ó. Saber Leomon. Elecmon vira Leomon. Depois... Pandiamon. Que é só um Leomon branco. E o Saber Leomon. Aí tem a plantinha. Que vira um... Um... Era uma planta. Aí virou um... Um... Um Doduo. Depois virou um Diglypuff. Angemon. Olha, e até virar Seraphimon. Mano, mas... Tá, pode virar Seraphimon. Pode virar o que quiser. Mas nenhuma evolução supera a... Olha, Angemon. Na moral. Tem, ó. Muita... Olha, que nem isso aqui. Gancomon. Oxe, o Gancomon já tá na última evolução. É a evolução do Starmon. Legal. Não sabia. Esse aqui é aquele que vira o Meramon. Ó. Meramon e Deathmeramon. Esse aqui é o... Terremon. Antiramon e Querubimon, mano. Querubimon. Olha aqui, ó. Omnimon. Ou Omegamon, né? Tá, o Omegamon vira o Omegamon. Que depois vira o Omegamon. Pra depois se transformar no Omegamon. Omegamon. Aqui, ó. Dookimon. Vou colocar um personagem aqui. Oh! Examon, cara. Oxe, o Examon tinha uma metralhadora. Uhum. Ah, esse aqui ele vira o Paimon. Deixa eu botar um personagem da hora aqui pra evolução. Oxe, esse aqui é o Dookimon. Aqui, mano. Não existe evolução maior do que essa, cara. Na moral. Ah, tem muitos personagens, ó. Esses personagens SSR, eles não tem evolução, né? Eles já são na última evolução. Geogreimon. Caraca, olha. Tem o Geogreimon, mano. Clica. Olha aí, ó. O Force Vidramon. BlackWareGreymon. Caramba. Show, mano. Show, show. O Fly Wizardmon. Ega, ele vira o Dynasmon. Caraca. Oxe, pera aí. O Candymon vira ele também? Nossa. Olha aqui, esse aqui é o Geogreimon. Olha quem ele vira aqui, ó. Shiny Greymon. Nossa, é muito lindo. Dookimon. O Garurumon. O Devimon. Olha quem ele vira. O Venomvandemon. Caramba. Nossa, que coisa linda. Imperial Dramon. Imperial Dramon Paladin Mode. Não conheço. Ah, não conheci. E o Kiagumon é o de neve, né? Esse eu não conheço. Enfim, mano. Olha, esse aqui é o Lucimon. Olha aí. Muito, muito, muito. Tem muita coisa aqui, ó. O Tiranomon. Que ele vira o Mungendramon. Então, vamos jogar, vamos jogar. O link tá aí na descrição. E é nóis. Eu vou tá no... Eu vou criar uma conta em um outro servidor. E... Depois eu mostro pra vocês. Agora, a pergunta que não quer calar é... Achei. Até a próxima. Lembrando, galera, que eu tô gravando um vídeo com... É... A... O Chroma Key. Só que é um vídeo demorado. Tem que editar. Demora bastante pra fazer isso. Então, nem sempre vai dar pra não fazer. Mas sempre que der, eu vou fazer. É nóis. Tchau.